Salve, salve, pessoal! Antônio da Slim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos estar falando hoje da Blur Plus, então sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Então vamos de algumas especificações da impressora. Placa-mãe 32-bits com driver ultra-silencioso, com maior capacidade de processamento e menos ruído. Sensor de nivelamento automático com tecnologia 3D Touch. Sistema de refrigeração com dois coolers. Touchscreen de 4.3 polegadas com interface intuitiva. Extrusor ABMG transparente Dual Drive para uma alimentação contínua e homogênea. Carcaça de metal reforçado. Fácil montagem dos componentes. Rápido ajuste do eixo X. Motor de passo de alta potência. Eixo Z sincronizado com ajuste automático. Manta magnética PEI de alta aderência. Manta magnética PEI de alta cryoada. Manta poisonos. Fácil montagem dos componentes. Fácil montagem dos componentes. Mantaoon montagem dos componentes. Fácil montagem das condensa. Fácil montagem dos componentes. Tchau, tchau.